Fala rapaziada, beleza? DPJ na área, começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos, porque são 7 anos levando macetes do áudio pra que você possa, sim, produzir um som de qualidade. Então vá lá, dá uma futucada nos vídeos e pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para os seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é do canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega promoção. Por apenas 40 reais você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. Ficou curioso? É só entrar em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo, circuitativobrasil arroba gmail.com, circuitativobrasil arroba gmail.com. E pra você que tá procurando VST, o PJ deixou um link do site do circuitativo, lá tem várias VSTs pra você baixar. Tá esperando o quê? Vai lá fazer uma visita. Vamos lá, videoaula de hoje. Hoje eu venho aqui com o Sheldon Hills de novo pra poder complementar a aula passada, né? Porque algumas pessoas ficaram em dúvida ainda, o lance do discratch, o trash holding do discratch, o que seria aquilo ali, entendeu? Como ele poderia mexer naquilo, entendeu? Se ele quisesse mexer só ali, se ele pode fazer a compressão só por ali, sim, você pode fazer a compressão só por ali, tá? Porque na verdade o Sheldon Hills é um compressor considerado óptico, tá? E o que que acontece? Ele tem um VCA também de complemento de modelação, tá bom? Mas não lhe impede de fazer a compressão também por ali. Na aula passada eu mostrei mais a parte óptica dele, tá? Pra que você conhecesse, na verdade, pra que que serve, como funciona, como você mexe, tá? E agora eu vou entrar um pouco mais profundo explicando essa parte mais discratch, o que que ela é, entendeu? Era um compressor VCA, que você pode trabalhar também só com ele, não tem problema, você escolhe. Na verdade, a qualidade dele total é quando você trabalha com os dois, né? Você trabalha com o óptico, como a linha de frente, e depois você pega o discratch e dá a modelada. É como eu faço. E a maioria faz dessa forma também, entendeu? Quem já conhece esse compressor há muitos anos, sabe que a melhor forma de trabalhar com ele é assim. Mas, me perguntaram, pra eu não ficar escrevendo aí nos comentários, eu decidi fazer uma videoaula sobre isso, tá? A segunda parte, vamos botar assim, do compressor, pra que você entenda logo num todo, né? Já tem a primeira, aí você já sabe que dual mono mexe os dois lados, aquela coisa toda. Então, eu vou explicar essa parte aqui, esse threshold aqui, ó, discratch, porque tem discratch aqui, discratch aqui, discratch aqui, discratch aqui, tá? Vamos lá, então? Então, vamos entender, beleza? Então, vamos lá. Então, o que que acontece? Quando você quer trabalhar com o compressor número dois, é só você não trabalhar com um. É bem simples, cara. É uma questão de decisão. Você decide com o que você quer trabalhar. Ah, eu queria conhecer mais sobre o compressor. Vai lá no manual, dá uma olhada, dá uma lida, é sempre bom, entendeu? Você lê um pouquinho o manual, pra você conhecer, mas a aplicação equivale, tá? Não adianta só ler manual, não, tá? Se você não souber a aplicação, não vai adiantar nada. Você vai ficar só na teoria ali, pegando o preset, arrumando um jeito de comprimir. Você tem que entender o aparelho. Beleza? Deu pra entender, né? Então, vamos lá. Vou complementar a aula que eu deixei vago na última aula, que eu expliquei só sobre o óptico, tá? E não expliquei sobre esse discratch, o que que ele é. Ele é um VCA. Agora você já sabe, né? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui. Eu vou explicar melhor sobre ele. Eu quero trabalhar só com ele. O que que eu vou fazer? Eu não vou mexer no outro. Se você quiser trabalhar só com esse, não tem problema, galera. Não tem problema. Eu recomendo trabalhar principalmente com esse e depois modelar com esse. Foi o que eu falei na última aula, tá? É uma recomendação minha, porque eu já ensino logo os macetes. Eu não fico pegando beabá, tá? Beabá, o cara aprende. Teoria, o cara aprende. Manual, o cara lê. Agora eu já vou direto em cima. Minhas aulas são todas assim. Já indo direto em cima da questão, pra resolver. Então, vamos lá. Então, vamos trabalhar só com esse. Vamos supor que eu queira trabalhar só com esse. Eu não quero saber desse aqui, não. Vamos lá. Vamos supor que eu queira trabalhar com o Rachel ali, o Rachel, né? Vamos pegar o Rachel aqui, ó. Vou trabalhar com o Rachel aqui. E você pode mexer também, porque você só tá no sistema desse aqui, ó. Só que se você mexer aqui, você também vai mexer com esse compressor. Preste atenção. Ele não deixou de funcionar, ele continua funcionando. Agora, se eu der aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver se ele vai funcionar. Viu? Quando você dá bypass nele, tá aqui dizendo, ó. Óptico. Você dá aqui o bypass, aí você vai mexer só com esse. Então, pra mexer só com esse, vamos resumir pra você entender. Você dá logo um bypass aqui, certo? E você mexe só com esse, ó. Sacou aí? Deu pra sacar? O volume aqui não vai funcionar, ele não vai funcionar, nada. Então, você tem como eliminar o compressor 1, que eu chamo de compressor 1, tá? E trabalhar com dois, sem problema nenhum, entendeu? É uma questão de gosto. Eu recomendo trabalhar com os dois. Deixa esse aqui pra modelar e trabalha com esse. É melhor, porque ele tem mais a linha de frente, entendeu? Mas se você, ah, não gosta, eu gosto do outro, quer mais, não sei o quê. É um direito seu. Você decide, tá bom? Eu só fiz essa aula aqui pra complementar, tá? Que eu não expliquei diretamente isso aqui. Eu fui direto ao ponto. E ficou algumas coisas que eu pulei, entendeu? E agora, então, tá aí o complemento. E doar o mono, você já sabe, passou pra doar o mono, que é comprimir, ó. Preste atenção. Beleza? Então, quando você for usar o de baixo, quero só usar o de baixo. Não gostei do de cima, não. Fiquei com raiva dele. Desliga aqui, ó. Desliga, tá? Desliga ele e pronto. Acabou. Você usa só o de baixo. Só vai usar o discrete, que seria um VCA, né? Tá? Mas, na minha recomendação, recomendo você usar os dois. Esse como principal e esse como modelação. Eu acho que vai dar um resultado bem melhor pra você. Beleza? Então, eu sou o André PJ. Mais uma videoaula circuitativa aqui. Complementando a aula passada, né? Muita gente ficou me perguntando. E eu falei, cara, eu vou complementar pra não ficar vago, entendeu? Senão, a galera fica vago e o pessoal fica me perguntando. Eu tenho que ficar escrevendo ali embaixo, explicando tecnicamente o que que é, pra que que serve. Então, é melhor eu fazer a videoaula, que aí a pessoa já pega a videoaula, junta as duas e aí já sabe como funciona. Um abração. Até a próxima. Eu sou o André PJ, produtor musical. Tô sempre aqui trazendo novidades pra vocês, complementando uma aula aí. Tá bom? Tô complementando agora, tá? Pra ajudar vocês. Um abração. Pra quem pediu aí, tá aí a aula. Fui! Olá você, já gravou sua música hoje? Está procurando mixagem e masterização profissional com um preço que você pode pagar. Então conheça o Circuito Ativo Brasil, mixagem e masterização com qualidade profissional. Aproveite essa mega promoção, é só entrar em contato pelo circuitoativobrasil.gmail.com circuitoativobrasil.gmail.com O e-mail está na descrição do vídeo, vai lá, não perca tempo.